um time monodragão mas também cheio de lendários né enfim essa é interessante essa partida vamos ver que vai acontecer é que ninguém é Uber né mas tem muita cara de Uber esses bichões aqui né principalmente o látis né que deve ser mega sei lá se pode megan ou umas vou começar com o ferrotorne e ele vai de gudra usar Thunder Wave oh não ele tem flamethrower mas tudo bem eu uso meu Thunder Wavezinho vou usar Knockoff para tirar o item dele seja lá qual for e Assault Vest que item é esse hein esqueci o que que isso faz mas tudo bem botar meu mawilezinho vou mega evoluí-lo logo vou nem fazer cerimônia vou usar Play Rough para tentar dar uma varridinha aí nesse time de dragão pelo Free all exclusive eu não vouake que tem duas guardias por círculo por que eu packing tá perdi velocidade por causa do habilidade do Google porque alguém já botou desse guard vai querer as as artes que quer ver mas eu vou trocar em 4 carras que eu sou imune vou usar toxki e wiá que o meu time é só só status né só causar status para dar aquela atrapalhada no inimigo e parar com a palhaçadinha que que é isso coel o cara comentou três status dele mas beleza né deixa ele deixa aí tá bom né Zort Quake usar Iron Head pô foda que não posso mais flinchá-lo né trocar de novo e botar meu Skarmory ele vai ter que ficar senão vai perder os status que ganhou né Zort Quake vai perder mais HP por causa do Toxic Toxic vou usar Protect que não tá a fim de levar os Dragon Tail e ficar trocando à toa e é isso aí né mas é isso vou usar o Protect falhou o meu Protect mas tudo bem nem ligo esse Zygarde já era por causa do Toxic bom já derrubei dois tô na vantagem mas eu tô com medo desse Latius hein não sei que ele pode fazer não botou o Druidgon tá escolhendo o jogo né usar um King Shield acho que ele pode usar Dragon Dance também né Ah vou atacar vou atacar vou atacar vou cancelar aqui não sei se o jogo vai aceitar mas eu vou usar Iron Head o que ataque primeiro que é isso mas flinchou né beleza né nem nem reclamo foi crítico deu flinch então ó dois crítico nem ligo nem ligo eu nem ligo vou usar Shadow Sneak para tirar o multiscale dele do Dragon Dance tô com medo ai meu deus o que ele vai fazer Shadow Sneak os Earthquake beleza não ligo vou botar meu Skarmory usar outro Toxic aqui será que ele vai fazer um golpe de fogo vamos usar Dragon Claw não dei nada né eu vou usar Rush ao invés de Protect caraca foi crítico o bagulho caraca mano que isso vou usar outro Rush de novo porra ainda bem que eu usei Rush senão eu tava ferrado eita recuperando meu HP aqui loucamente e vou usar Protect vai que ele queria trocar né ai não vai fazer nada e vai morrer esse Dragon Knight aí deitou tchau tchau agora vem o não vem que urem agora achei que ia vir o látex dessa vez vou continuar com a estratégia do Toxic uuuuh Fusion Bolt mas por que que o Sturge não funcionou que estranho essa foi de matar hein bom ele é elétrico não é estilo né então posso usar Thunder Wave vamos usar o que eu vou fazer agora caraca esse Fusion Bolt é muito forte caraca meu irmão vou usar Substitute ver se paralisa não não paralisou mas beleza vamos continuar usar Iron Head na esperança de flinchar 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 não não flinchou droga mas beleza né vamos com o Siso aí vou usar um Tail Wind só pra beneficiar meu Mawai caso meu Siso morra essa partida tá difícil tá difícil Tail Wind Fusion Bolt beleza Iron Head na veia e é isso aí e agora lá vem o látex vou usar X-Scissor vou usar esse ataque primeiro porque mesmo assim meu Siso é meio lentinho né então vamos lá olha o que acontece aí eu podia Mega Evol... ah não não posso Mega Evoluir porque eu já Mega Evolui o meu Mawai Mawai então vambora ih ataque primeiro mano que isso gostei disso não vamos de Play Roof sobreviveu Play Roof e ganhei caraca apesar de eu ter vantagem de tipo foi sofrida essa partida hein mas foi muito épica gostei de ver muito bom